Isso, na verdade, é porque, como é uma velocidade com a qual a oração está chegando, de tudo mais longe, mais tempo leva. O universo teve um passado, muito Deus muito quente, muito Deus muito quente. Há cerca de treze e poucos bilhões de anos juntos, que era treze e poucos bilhões de anos juntos, que é a luz e a distância. Então, fazendo apenas um quilômetro a dez, quer dizer, até mil metros, eu posso estabelecer uma outra unidade de distância, que é a distância Terra-Sol, que é da ordem dos 150 bilhões, 150 milhões de quilômetros. Ela é uma escala adequada, eu vou falar, de distâncias no Sistema Solar. Como eu estava falando, a ordem dos dez quilômetros de quilômetros de quilômetros, existe uma unidade de Sistema, também, que é bastante adequada aos astrônomos, que é o Parcéticos. Tem essa verificação aqui, a distância Terra-Sol é vista sobre um ângulo de um ciclo de um ano. Não, 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 não.